Um relatório da agência dos Estados Unidos afirmou que a Covid-19 pode ter, pelo menos o seu surgimento, essa é a ideia inicial, durante um vazamento de um laboratório chinês. Essa conclusão do momento é considerada de baixa confiança pelo próprio departamento. E é relevante porque a agência supervisiona uma rede de laboratórios nacionais dos Estados Unidos, alguns inclusive conduzem pesquisas biológicas avançadas. O FDA já tinha concluído que em 2021, que a pandemia provavelmente foi resultado de um vazamento de um laboratório na China, o que levou uma repercussão enorme. Mas outras quatro agências e também o Painel Nacional de Inteligência ainda julgam que esse resultado teria acontecido através de uma transmissão natural. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, Informações essenciais com agilidade e dinamismo, diferentes pontos de vista Vamos olhar agora para um outro ponto Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo Obrigada pela audiência As novidades e os bastidores do entretenimento Grandes reportagens de diversos temas com profundidade Documentários jornalísticos e matérias especiais Informações do universo geek e da cultura pop Natureza, aventura, turismo e curiosidades Está começando o Aldeia News As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola O Agro Record News está no ar Conteúdo interativo do mundo animal Record News, informação relevante e de qualidade 24 horas por dia Podemos ver a 않을ência O agroreg Woods vivas Na equivalent até peak Das madrugas Os ogus Os han Os Onvidades do ag brightest El Os Podemos Os 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 Os